Olá pessoal do Mundo do Tênis, tudo bem com vocês? Vai se afunilando o Imbredon, né? Hoje tivemos aí Dona Vekite, croata, chegando à semifinal, vai enfrentar a Jasmine Pauline, que venceu a Emma Navarro. É o que eu falo, a Bia tá em crise, mas uma retomada, uma mudança tática, psicológica, pode fazer com que a Bia, nos próximos torneios, principalmente nos grandes lances, volte a fazer o que ela fez ano passado. A Pauline tá aí pra isso, foi finalista de Roland Garros, ganhou um torneio WTA 1000 e agora tá na semifinal de Wimbredon, com boas possibilidades de chegar aí numa final. Então Vekite contra Pauline será um grande duelo na quinta-feira. Do lado masculino, o Sinner dá a impressão que fez o Medvedev jogar 5-7, porque em nenhum momento o Medvedev foi inferior ao Sinner, e no final a gente viu o Sinner várias vezes colocando a mão na coxa. Favorito ao título temos também aí Carlos Alcaraz, vencendo o Tommy Polk, que aguentou dois sets fisicamente. Às vezes dá a impressão que os adversários resistem ao Alcaraz até onde dá, e chega uma hora que o físico bate, não acompanha o seu ritmo, e aconteceu isso nos dois últimos sets. O Alcaraz tava lá no alto e o Tommy Polk fez uma excelente gira de grama, chega em umas quartas de final, mas não foi páreo para Carlos Alcaraz. Amanhã terminou contra Djokovic, aposta numa vitória do Djokovic, e do outro lado aposta numa vitória do Taylor Fritz, tendo a segunda oportunidade de chegar numa semifinal de Wimbredon. Vai se avizinhando uma final igual ano passado entre Alcaraz e Djokovic, a ver como serve estar a questão da perna, do joelho, e a ver como o Alcaraz mantém o nível bom de hoje, se ele consegue manter o nível, já que ele vai pegar o Medvedev inspirado, que não tem nada a perder, como não tinha no US Open do ano passado, e mesmo assim chegou na final. Então a gente vai afunilando e vamos ver também se a Ribaquina confirma amanhã. Beleza, pessoal? Comente aí o que você acha que vai acontecer amanhã, nessa quarta-feira, quem vai ser os outros semifinalistas na parte de baixo da chave. Beleza? Abraço. Tchau. 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 Tchau.